A vida de quem trabalha na TV é cheia de desafios e momentos imprevisíveis, que volta e meia acabam nos proporcionando momentos de risada. É exatamente nessa hora que testemunhamos a habilidade ou inaptidão desses profissionais em lidar com o inesperado, improvisar. Afinal, não há ensaios nem cortes de edição que possam salvar a situação quando algo dá errado diante de milhões de telespectadores. Essa jornalista aqui, por exemplo, perdeu o dente ao vivo, mas manteve seu profissionalismo até o fim. Apesar de parecer rara, essa situação já aconteceu outras vezes na TV. Apesar de parecer rara, é horrível. Oye, Solia, amigos televidentes, o meu amigo é o mochinche e o enredo. Tan imposible, tan contracorriente, en el oído de amor, 50 griles en el estelario. Por muito que seja um velho calendário, na nossa guitarra, nesta canção... Jornalista é uma das profissões que mais está sujeita a isso. Afinal, estão o tempo todo ao vivo e tendo que passar informações. Eles vão sempre ser os reis das gafes. Quem não se lembra, por exemplo, quando Chico Pinheiro simplesmente não se deu conta que estava ao vivo para o Bom Dia São Paulo? Fala, Chico. Bom dia para você. Que prazer falar contigo. Bom dia. Prazer é todo meu. O que teremos nesse Bom Dia Brasil de hoje? Em toda essa repercussão, Chico, imagina, já falei aqui mais cedo, essa debandada no Ministério da Economia, o dólar lá em cima, a inflação em descontrole e por aí vai. É isso? É isso aí. E por aí vai. Quer dizer, se vai, eu não sei. Mas também ficar, não fica, né? Agora eu quero saber o seguinte, eu estava no ar aí em São Paulo com vocês? Estava ao vivo, mas ninguém me falou. Eu estava aqui lendo e tal, batendo papo, mas nem... Ainda bem que eu não falei tudo. Escuta aqui. O negócio é o seguinte, eu estava aqui no computador vendo exatamente os destaques e achei que vocês aí em São Paulo estavam no intervalo, testando a voz, essas coisas e tal, Esse âncora aqui foi colocada em uma situação estranha, quando deixaram passar em um dos monitores atrás de sua cabeça a região íntima de um homem. Pois é. Outra cena clássica de gaf da TV brasileira foi a protagonizada pela Fernanda Gentil, que simplesmente estendeu a mão para cumprimentar um deficiente visual, que obviamente não viu o movimento da moça. Um dos momentos de vergonha alheia mais engraçados da TV mexicana ocorreu com esse apresentador aqui, que foi fazer uma propaganda da maionese Hellmann's, mas falou sem querer, porém alto e bom som, o nome da maionese concorrente, a McCormick. Uma forma que jornalistas esportivos gostam de demonstrar que estudaram um jogador é se lembrando da data de aniversário do atleta. Só que tem que ter cuidado para não confundir. O Brasil vai estrear contra a Croácia dia 12 de junho e é dia do seu aniversário. Já parou para pensar? É 12 de junho, não é? Seu aniversário? Que dia é seu aniversário? 12 de maio. 12 de junho. Pô, tu quer saber o que eu? Tá de sacanagem. Pô, a gente tá brincando, velho. Quem não se lembra do dia em que Cajuru resolveu falar mal do boxeador Marinho na cara dele? E eu só sou o presidente da confederação de boxe, eu te puno, eu te suspenso um ano. Você fica um ano sem lutar por ter feito o que você fez. É a minha opinião. O Silvio não concorda, ele não concorda, o Leonardo tem uma opinião um pouco parecida com a minha. Calma, calma, você vai me punir por embasar em que? Embasar porque você não precisava dar os dois últimos socos dele. Você tá muito bem. Ele já tava caído, né, velho. Eu não entendi de bom, mas você é burrice. Tudo bem, é um direito seu. Eu tenho que nocautear o meu adversário. Do mesmo jeito que você tem que é burrice em mim, eu acho que é covardia sua. Não, você é burro. Cajuru não foi o único a aprender que não é bom provocar quem tem o dobro do seu tamanho. Um repórter mexicano estava entrevistando o lutador Randy Orton quando perguntou ao profissional sobre o que ele comia de manhã para manter o rendimento. Randy respondeu que comia bastante omelete. O repórter, a fim de tirar uma onda com a cara do lutador, perguntou pra que serviam os omeletes se ele estava tão frágil nas lutas. Randy ficou furioso com o repórter, repartiu pra cima do homem e o perguntou se estava querendo fazer piada com a cara dele. É isso galera, se gostou deixa um likezinho aí na maciota, se inscreva e abraços. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.